Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Cameraman, mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. Detalhes, a nossa ordem é não perder nenhum negócio e não faça do seu sonho um pesadelo. Você quer um carro de primeira? Quer carros bons? Cameraman, vamos mostrar. É Honda Fit 2013, automático EX com rodas 15. Impecável, único dono. Entrada parcelinha de 899 ao lado. É um Civic SI 200 cavalos, impecável esse carro, impecável. Entrada parcelinha de 999. Cameraman, vamos mostrar essa estrada cabine dupla, único dono. Dá uma olhada, 1.4 ABS, airbag, ar, direção, vidros e travas. Entrada parcelinha de 899. Vem comigo, meu Cameraman. Só carro de primeira. Chegando, New Civic LXS 2015, 40 mil quilômetros. Entrada parcelinha de 1399. 1399, Cameraman. Golf 2012. É um Sportline com teto, edição especial. Esse é top. Entrada parcelinha de 899 também. Cameraman, adentro a loja. Chegando, Grand Siena 2014. Entrada parcelinha de 799. Dentro do box, Fiesta. É um Fiesta Super Charge. Esse tem aquela turbininha, sabe aquele tchê-tchê-tchê? É, direção, vidros e travas. Entrada parcelinha de 399. Vem, Cameraman. Corolla, o melhor carro do planeta. Esse é um GLI.8 completo 2012. Automático. Entrada parcelinha de 1199. Cameraman, Montana 2010. De 23,990 por 21,990. Entrada parcelinha de 499. Vem, Cameraman. Astra. É um 2003 automático. Entrada parcelinha de 399. Cameraman, vamos chegar. Fox, quatro porteirinhas. Pequena entrada. Parcelinhas de 499. Vem comigo, meu Cameraman. Vamos mostrar a polo. É um hatchback. Roda 16. Entrada parcelinha de 699. Mais um polinho. Esse aqui é o iMotion 2013. Impecável, único dono. Completíssimo. Sportline. É confortline esse aqui. Entrada parcelinha de 799. Vem, Cameraman. Mais uma Montana. Montana, entrada parcelinhas de 599. Siena 12, 1.4. Completinho. Entrada parcelinhas de 699. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Vila Real Veículos esperando por você. Já já tem mais oferta. É VaptVupt.